A gente vai exibir agora uma reportagem, gente, muito importante sobre o avanço na saúde pública do Hospital Auxiliador aqui de Três Lagoas. Trata-se da inauguração do Centro de Dor Toráxida. A repórter Tati Simo esteve lá acompanhando a inauguração e conta pra gente um pouquinho mais sobre este serviço. O Hospital Auxiliadora de Três Lagoas dá mais um importante passo para os atendimentos de urgência e emergência de pacientes cardiopatas. Desta vez, a instituição inaugurou o Centro de Dor Toráxida, um novo serviço de cardiologia que habilita para assistência completa aos pacientes portadores de cardiopatia. A solenidade de inauguração do centro ocorreu no final da tarde desta quarta-feira. E o doutor Eduardo Toniasso, que tem graduação em medicina pela UFMS e residência em cirurgia vascular pela USP, é quem dá os detalhes. Extremamente importante essa inauguração hoje. Estamos inaugurando o serviço de cirurgia cardíaca aqui no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Isso é um marco que reflete o desenvolvimento, o protagonismo que Três Lagos tem por direito nessa região tão importante do nosso estado. Três Lagos é um polo não só econômico, como também de assistência à saúde, abrangendo mais ou menos uma população de 400 mil habitantes. Sendo assim, ela tem que ter toda a alta complexidade, tanto para os pacientes do SUS quanto os pacientes do setor privado. Existe um grupo de pacientes, notadamente com insuficiência cardíaca, são pacientes que têm o coração doente, os sintomas são dor no peito, falta de ar. Eles procuram o cardiologista deles, o cardiologista faz o diagnóstico. E em alguns desses diagnósticos, o melhor tratamento para o paciente é uma cirurgia cardíaca. As que a gente mais faz, as que são em maior número, são revascularização do miocárdio, as famosas ponte de mamar e ponte de safena, cirurgias de implante de marca passo e também cirurgias de troca valvar, seja de troca aórtica ou de troca mitral. Com as melhorias do hospital, o médico Celso Ávila, com residência em cirurgia cardiovascular pela Unifesp, explica que o paciente tem mais segurança e mais chances de um resultado ainda mais eficiente. Antes da existência da máquina coração-pulmão, que as técnicas de circulação extracorpórea giram em torno dessa máquina. É uma máquina que substitui o coração e o pulmão durante a cirurgia. Então, antes disso, antes da década de 1950, as cirurgias cardíacas que existiam, elas não conseguiam manter o coração parado por um tempo suficiente para corrigir defeitos mais complexos. Então, as correções que eram feitas até então, elas eram muito limitadas. Hoje em dia, a gente pode dizer que a gente consegue corrigir quase todos os problemas do coração que precisam de cirurgia, fazendo com que ele fique parado e com que ele fique sem sangue dentro das cavidades, para que possam ser corrigidas todas as alterações que alguma doença tenha vindo a acarretar nesse coração. Sejam elas doenças congênitas, doenças que já estejam naquele coração desde o nascimento, ou sejam elas adquiridas. Sem essa máquina, a cirurgia cardíaca não teria alcançado a evolução que alcançou nos últimos 70 anos. Com as melhorias implantadas, o Hospital Auxiliadora se torna agora de alta complexidade nos atendimentos cardiológicos e põe fim a uma triste e já antiga realidade, a de que os moradores de Três Lagoas precisavam se deslocar para outras cidades e até estados em busca de serviços voltados para a saúde do coração. E hoje, quando um paciente precisa, se ele for SUS, ele tem que ser atendido em Campo Grande, que é uma viagem longa, penosa, a gente sabe disso, viajar com um paciente instável, com insuficiência cardíaca importante, ter que viajar com ele 330 quilômetros, esse paciente ser operado, ele faz o pós-operatório na UTI, longe da família, que não tem como dar assistência para ele, e depois no pós-operatório tem que retornar aos 330 quilômetros e fica longe do cirurgião que o operou, fica sem ter o devido acesso no pós-operatório à equipe cirúrgica que o operou. A gente espera resolver esse problema com a fixação da equipe de cirurgia cardíaca aqui em Três Lagoas. O médico hemodinamicista João Paulo Fernandes destaca a importância e a relação do centro de dor torácica com o setor da hemodinâmica em funcionamento desde 2019 no Auxiliadora. O serviço de cardiologia aqui do Auxiliadora vem crescendo exponencialmente, ao ponto de trazer-nos, nesses últimos dois anos, a hemodinâmica e agora com a inauguração da cirurgia cardíaca. Isso completa, completa como um todo o cuidado, acrescenta o cuidado do paciente de forma global, sabe? Então o paciente hoje não precisa mais se deslocar até uma capital, Campo Grande, outro estado para poder fazer uma cirurgia do coração, sabe? Ele pode ter esse cuidado pleno e de ótima qualidade aqui dentro da sua própria cidade. Os serviços se interligam, pois o cateterismo que é feito aqui na HCI do Hospital Auxiliadora, na hemodinâmica, é o exame primordial e essencial para que uma cirurgia cardíaca seja feita, sabe? É só a partir do cateterismo que vai ser definido qual que é o tratamento daquele doente, daquele paciente que sofre uma doença cardíaca, por exemplo, que teve um infarto, que teve alguma patologia desse tipo, sabe? A partir do cateterismo que o cardiologista que assiste aquele paciente vai poder tomar a decisão se é um caso para fazer um stent, se é um caso para fazer uma cirurgia, se é uma troca de válvula, sabe? Então agora com a inauguração desse serviço, o Hospital Auxiliadora tem um centro de excelência.